Eu hoje quero falar com você sobre coisas que eu aprendi com a chegada do meu neto. Na verdade eu tentei resumir isso em duas grandes lições. Netos transformam a vida de uma família, netos transformam a vida de um avô, de uma avó. As coisas mudam, realmente mudam. E para a nossa inspiração eu quero convidar você a ler a primeira parte, no livro de provérbios, capítulo 17, versículo 6. Somente a primeira parte do verso 6. O texto de provérbios 17, 6, diz assim. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os netos são coroa de honra para os idosos. Não na língua hebraica, mas na língua grega, existem duas palavras para designar coroa. Uma é diadema, outra é stefanos. Diadema tem a ver com a coroa de um rei, de alguém que se transformou em monarca, de um país, de um grande reino. E a outra tem a ver com a ideia da coroa de louros, que um atleta recebia quando vencia uma competição. Sinceramente, eu acredito que um neto se encaixa nas duas definições facilmente. Parece mesmo um prêmio. Quando você chega a um determinado momento da sua vida, e quando você percebe que a linha de chegada está mais perto do que antes, quando você era mais novo. Deus, então, lhe dá um grande prêmio, que é a chegada de um neto ou de uma neta. Por outro lado, não tem um pai, não tem uma mãe, que quando se transforma em avô, ou se transforma em avó, não se sinta coroado. Sua majestade o avô, sua majestade a avó. Não tem coisa mais deliciosa. Não tem. Por isso, o texto de provérbios me parece extremamente significativo, e de alguma forma interpreta os meus sentimentos, e quem sabe de tantos outros avôs, avós que existem por aí. Mas uma primeira coisa que eu aprendi com a chegada do meu neto, eu não sei se eu aprendi ou se eu reaprendi. Até agora eu estou confuso. É de que existe uma criança ainda dentro de mim. Prestes a completar daqui a dois anos, sessenta anos, estou eu me vendo novamente criança. Algo acontece, parece que a gente volta no tempo. Eu reaprendi a brincar. E sinceramente, nestas horas não tem dor nas costas, nestas horas não tem dor na coluna, não tem cansaço, e de repente você chega em casa e descobre que o avô ou avó está engateando com os seus netos. Ele e ela que diziam que não conseguiam nem mesmo se abaixar. Mas nada melhor para a saúde dos ossos do que a chegada dos netos, a chegada dos netos. Eu sei que quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios, no capítulo de número 13, no versículo de número 11, ele disse assim, quando eu era menino, recorda-se desse texto? Eu, quando eu era criança ou menino, eu falava, eu pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. É preciso ter muito cuidado com esse texto. Porque uma má interpretação desta palavra, pode levar-nos a pensar que um dos traços da espiritualidade madura, seja a austeridade, a cisudez, sabe? Aquela coisa da inflexibilidade. Eu vou usar uma outra palavra mais fácil, da chatice. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está, na verdade, contando a sua história e dizendo que um dia ele foi criança, e mais tarde se transformou em um homem. E coisas de crianças ficaram para trás. Você sabe que o apóstolo Paulo, e eu não estou aqui cometendo nenhuma heresia não, me perdoem. Você sabe que o apóstolo Paulo, acabou condenado à prisão, em Roma, foi martirizado. Ele não foi avô. Eu tenho a impressão, e por favor, eu não estou cometendo nenhuma heresia, que se ele chegasse a ter um neto ou uma neta, talvez ele acrescentasse lá aquele texto de 1 Coríntios. Olha, eu quando era menino, pensava quando menino, depois eu tornei homem, deixei as coisas de mim. Mas quando eu me tornei avô, eu voltei àquele mundo de criança. Eu comecei a brincar novamente, porque quando o apóstolo Paulo, na mesma carta que ele escreve a Corinto, na primeira carta, no capítulo seguinte, que eu fiz referência ao capítulo 13, lembra? Versículo 11, capítulo 14, versículo 20, ele vai mostrar que existe uma diferença entre ser infantil, e ser novamente criança. O que ele vai dizer? Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Exerçam a maturidade, reflitam sobre o comportamento. Mas aí ele acrescenta, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Da criança eu quero a pureza, da criança eu quero a inocência, da criança eu quero a experiência lúdica, da criança eu quero ser criança, eu quero voltar a ser criança, mas não no entendimento, não naquilo que em alguns outros textos se fala de malícia. Por isso é bem diferente, voltar a ser criança do que ser infantil. Aliás, eu quando leio a escritura, tem um momento, que eu volto ao meu passado, eu não sei se você quando era criança, especialmente os rapazes, eu não sei se faziam isso, mas eu fazia. Eu morava numa rua chamada Machada de Assis, e quando os ônibus faziam, entravam na rua, eles tinham um trecho bem pequeno, eu acho que ali não deve ter o quê? 200 metros, e pode crer, um dia eu fui atleta, e eu corria gente, eu corria, eu me lembro que eu dava voltas no estádio da Fonte Nova, antes dos treinos, três vezes eu rodava aquilo ali, hoje meu irmão não me peça para fazer nem mesmo um décimo disto. E sabe o que acontecia? Quando os ônibus saiam e entravam na rua, eu ficava esperando para apostar a corrida com os ônibus, para ver quem chegava primeiro e do outro lado, porque ser criança é brincar até com a imaginação, não existe, mas para uma criança se torna quase que real, palpável, e muitas vezes eu brinquei de correr, aliás brincar de correr, parece ser algo tão simples, característica da criança, quando a gente chega a uma certa idade, a gente olha assim, meu Deus, quanta energia, meu Deus do céu, corre para lá, corre para cá, a gente olha assim, fique quieto um pouquinho, impossível. Porque correr é coisa de criança, e quando eu leio a escritura, e vejo o registro da ressurreição do Senhor, os apóstolos receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado. João no capítulo 20, versos 3 e 4, eu vou lhe dizer, não tem quem não me faça imaginar, que eles brincaram de corrida. A Bíblia diz que Pedro e João, foram ao túmulo, e diz o texto sagrado, que os dois corriam, mas o outro discípulo, que provavelmente é o apóstolo João, foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, eles apostaram a corrida. Quem vai chegar primeiro no túmulo? É bem verdade que João mais novo chegou, e não fez absolutamente nada, ele ficou extasiado com aquilo. Pedro chegou depois, Pedro não ganhou a corrida, mas foi o primeiro a entrar, porque disse que quando ele chegou, ele entrou no túmulo. Eu volto a dizer, correr parece coisa de criança, não é? E às vezes a gente se faz criança, a gente resgata este lado lúdico de viver. Há um momento na parábola do filho pródigo, que encanta o meu coração. É quando eu leio o texto sagrado, e a Bíblia registra, o retorno daquele que havia abandonado a família. Lembram-se disso? E quando ele estava distante, a escritura sagrada diz que o pai dele, saiu correndo na direção dele. Gente, naquele tempo, uma pessoa de uma certa idade, correr no meio de outras pessoas, era algo inaceitável. Não correspondia aos costumes, mas naquela hora, por amor a gente corre. Por amor a gente sai correndo. Por isso eu volto a dizer, eu aprendi, ou talvez tenha reaprendido com a chegada do meu neto, a ser criança novamente. A brincar de posto, de gasolina, quantas vezes. A brincar de desenhar, a brincar de imaginar, de fazer cabanas, e de repente a gente pega um lençol, uma coberta, e cria ali um mundo mágico, onde tantas e tantas coisas acontecem. Por isso eu hoje estou aqui para agradecer junto com você, que é avô e avó, pelo privilégio de ter me tornado criança de novo, com a chegada do meu neto. E agradecer a Deus, pela oportunidade que Ele está me dando, de viver esta experiência. Mas eu quero lhe dizer, que eu encontrei uma segunda lição, ou aprendi, na verdade, uma outra grande lição, com a chegada do meu neto. Eu aprendi, que eu ainda posso ser fonte de bênçãos, para a vida de alguém. Eu não sei se você percebeu isso, na vida de amigos, talvez até de pessoas da família, que com a chegada do neto, ele mudou. Com a chegada da neta, ela mudou. Não sei se você percebeu, parece que a vida traz um novo significado. Parece que a gente não só volta a ser criança, mas a gente volta a gostar de viver. E gostar imensamente. A gente conta as horas para encontrar com eles. A gente que estava pensando, até gostando do silêncio da casa, a gente começa a gostar do barulho dos meninos, correndo para lá, correndo para cá, e não fica nada no lugar. Não é? A gente começa a se encantar com isso. Eu vou lhes dizer, é fonte de bênção. Tem um texto nas Escrituras, no Salmo de número 92, versos de 12 a 14, que dizem assim, Os justos, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. A expectativa de vida tem se elevado ao longo do tempo. Isso tem sido interessante. Tem muitos, muitos idosos hoje no mercado de trabalho. E eu fico preocupado, porque às vezes nós lemos um texto assim, e imaginamos que dar frutos depois de velho, seja voltar ao mercado de trabalho, voltar a trabalhar, voltar a produzir. Gente, não é só isso não. Deus não está nos dando a oportunidade de viver mais. Deus quer que a gente viva melhor. Não basta contar a vida a partir de sua extensão. extensão, ela precisa ser percebida à luz de sua profundidade. Quando a Bíblia diz que os justos florescerão ainda depois, de velhos darão frutos, eu estou muito mais pensando no meu neto, que por enquanto é um só, no meu neto, nos meus, daqueles que estão por vir, do que em qualquer outra experiência que o trabalho possa me conceder, voltar a, fala-se muito hoje do idoso voltando para a universidade, voltando para o mercado de trabalho, eu hoje tenho admirado outros frutos, que na verdade não são resultados do trabalho, mas são resultados dos relacionamentos. Eu tenho pedido muito a Deus, que nos meus relacionamentos eu possa ainda produzir frutos, ser de alguma forma canal da bênção do Senhor, e sinceramente se eu puder, eu vou escolher os meus netos como o alvo primeiro de tudo isso. Tem um livro chamado O Poder dos Avós, e o autor lhe diz duas coisas interessantes, entre muitas. Ele diz, por exemplo, que em todas as épocas, os avós sempre foram o fator decisivo para a harmonia e a preservação da tradição familiar. Quem não se recorda de um almoço na casa do avô, da casa da avó? Quem nunca passou férias na casa do avô, ou na casa da avó? Quem nunca percebeu que às vezes a família está fragmentada, tem um que não fala bem com o outro, aí vem aquele avô, vem aquela avó, tentando novamente resgatar aqueles relacionamentos mal quebrados. Quando o texto sagrado fala sobre o papel dos avós, eu entendo que está ligado diretamente com a família. Há uma segunda frase no livro, que ele diz o seguinte, o segundo texto, os avós sempre foram carinhosos, instrutores, apoiadores dos filhos, contadores de histórias, orientadores e até mesmo divertidos, funções psicológicas, sociais e espirituais de máxima importância. O que não posso compreender, diz o autor, é como a nossa sociedade pode se dar ao luxo de descartar aliados tão poderosos e versáteis como os avós. Gente do céu, eu não sei se você tem ainda um avô ou uma avó, eu não mais os tenho, também não tenho o papai nem a mamãe, mas eu vou lhe dizer, se você tem um avô, se você tem um avó, eu vou lhe dizer, você é uma pessoa rica, extremamente rica, pela possibilidade de conviver com este homem, com aquela mulher. Aliás, eu vou fazer o seguinte, tem uma história na Bíblia, que eu gostaria de terminar o sermão, trabalhando com ela. É o capítulo 48 do livro de Gênesis. Ele começa dizendo o seguinte, Gênesis 48, no seu primeiro verso, Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José, dizendo o seguinte, seu pai está doente, quem era o pai de José? Jacó. Jacó está bastante doente. Aí a Bíblia diz o seguinte, que José foi visitá-lo, e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Meninos com os quais, Jacó não teve um relacionamento estreito, em função do fato de José ter sido vendido, e mais tarde, ficar no Egito, durante grande parte de sua vida. Eu não sei se a sua agenda é apertada, você se queixa de que não tem tempo? Quando eu falo, por exemplo, de coisas assim, você começa a pensar, eu gostaria de ter mais tempo. Eu não consigo imaginar alguém, ou um personagem bíblico, com uma agenda tão cheia, quanto a do José do Egito. Porque ele era o grande governador. Na verdade, Faraó fez dele, o segundo homem mais importante do Egito. Reuniões, decisões, compra, investimento, armazéns, tantas coisas estavam sob a sua administração. Mas o que você observa aqui? Que no momento em que ele tomou conhecimento, que o pai dele estava doente, o que foi que ele fez? Foi visitar. Eu quero dizer que você tem que encontrar tempo sim. Não importa se a sua agenda lhe pressiona, mas você precisa encontrar tempo, para visitar Jacó. Para visitar aquele que você sabe que está enfermo, que você sabe que não vai estar para sempre ao seu lado. Uma outra observação que eu faço aqui, é que quando José foi visitar Jacó, o que foi que ele levou? Ou melhor, quem foi que ele levou? Ele levou os filhos, os netos de Jacó. Sabe quem é que vai costurar esta relação entre o seu pai, a sua mãe e os seus filhos, suas filhas? Você. se você não levar seu filho, se você não estreitar a relação entre eles, avós, e os seus próprios filhos e os netos, nos casos, no caso, eu vou lhe dizer, isso nunca vai acontecer. Por isso, eu não vou lhe dizer só, encontre tempo não. Eu vou lhe dizer, vá e leve seus filhos. Vá e leve seus filhos. Estabeleça isto como um compromisso, como prioridade em sua agenda. E eu acho tão belo, não sei se você ainda está com o capítulo 48 de Gênesis aberto. Veja os versos 8 e 10. Em seguida, eles começam a conversar, Jacó já está enxergando, não sei se era catarata, não sei qual era o problema dele, mas ele já não estava enxergando tão bem. Aí a Escritura Sagrada diz que Jacó olhou para os dois rapazes, que eram os netos dele. E fez uma pergunta típica de avô e de avó. Quem são estes? Quem são? Eu não sei se o seu vovô e a sua vovó, já às vezes têm perdido a memória, não conseguem identificar. Mas essa é uma pergunta que a gente sempre escuta, não é? Quem são estes? Aí José respondeu, estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Aí a Bíblia diz, que Jacó disse assim, traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó, estavam enfraquecidos por causa da idade, ele não conseguia enxergar. Eu posso não conseguir enxergar, mas tem uma coisa que eu sei fazer. O que é que Jacó fez, gente? A Bíblia diz que ele os beijou e abraçou. Eu posso não enxergar, mas ainda posso dar beijo e abraço. E tudo levado por José. José fez esta ponte, entre os seus filhos e o seu pai. E às vezes a gente destrói essas pontes, até com comentários, que fazemos na frente dos nossos filhos, sobre os nossos pais. Nós fazemos questão de lembrar, e dizer aos nossos filhos, relatar as nossas, talvez, experiências mais traumáticas. Ou fazemos um determinado comentário dentro do carro, acerca do papai, do meu pai, da minha mãe, na frente dos meus filhos, e depois eu fico me perguntando, por que meus filhos são tão assim, frios, são tão avessos? Tenha cuidado. Esse tipo de relação, ela é construída. E colo de avô, colo de avó, é lugar aquecido. É lugar que, que choro acaba, que arranhão no joelho, fica curado. Arranhão no joelho, fica curado. E nada que um, um pratinho de sopa, feito pela, não tem tempero, neste mundo, minha gente. Provável que eu esteja agora, até despertando as suas, memórias gustativas, sabe? Do paladar. alguma coisa que a sua avó fazia, que seu avô preparava, alguma coisa que você viveu com eles, e que nunca vai sair, da sua memória. Porque já disseram alguns, que os nossos netos, são na verdade, uma segunda chance, que Deus nos concede. Uhum. Uma segunda chance. A gente casa, e casa trabalhando para sustentar, e casa com preocupações, tem um primeiro filho, a gente não quer errar, na dedicação desse menino, a gente quer fazer tudo da melhor, e a gente é tão exigente. Aliás, os primogênitos, normalmente, sofrem um pouco mais, não é? Dessa tentativa, desesperada, dos pais acertarem na educação. Eu não sei, você, seus pais estão vivos, você tem, você tem filhos, você já deu um neto, um neta, para o seu papai, para a sua mamãe. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta, você consegue recordar, como seu pai, ou a sua mãe, educou vocês? Eles eram um pouco mais, mas, você hoje se assusta, com a forma como eles tratam, ele trata, ou ela trata, o seu filho? Ah, comigo não era assim, mas agora, o seu neto, a sua neta, pode subir no sofá. Eu, na minha época, não podia comer essas coisas, de jeito nenhum. Mas agora, já percebeu isso? Eu digo essas coisas, e aí eu volto, aquela história bíblica, no versículo de número 11, a Bíblia diz assim, então Jacó disse a José, eu nunca imaginei, que voltaria a ver seu rosto, mas agora, Deus me permitiu também, ver seus filhos. Parece que ele estava dizendo, olha Deus, me deu uma segunda chance, eu já havia considerado você morto, foi isso que seus irmãos contaram, mas agora, você está vivo, eu nunca imaginei, é como se um avô dissesse assim, nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar, que ainda ia ter uma alegria, deste tamanho, deste tamanho, e lá está. Agora, eu queria só dizer-lhes uma coisa, tenha paciência nesse processo, com esse avô, com essa vovó, tenha paciência, primeiro, porque você já viu, que de vez em quando, a gente vai perguntar, e quem são estes? A nossa memória, já não está, não está tão boa assim, a gente já está naquela fase, de sair do quarto, para pegar alguma coisa na cozinha, e chegar na cozinha, e dizer, esqueci, o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu vim fazer aqui, mas, mas lembre-se, você pode ajudar nisso, o que foi que José fez? Trouxe os filhos, para perto, levar os filhos, para o perto dos avós, depois a Bíblia diz, que ele colocou os meninos, na frente, e se não for bastante, notem, ele pôs as mãos de Jacó, para abençoar os meninos, aí colocou a mão direita, sobre o primogênito, a mão esquerda, sobre o segundo filho, aí a Bíblia diz, que Jacó inverteu, cruzou as mãos, na mesma hora, eu fico, acho isso interessante, eu não sei até onde vai, a sua paciência, mas eu fico imaginando, que José levou os meninos, colocou os meninos, na frente do pai, colocou na posição certa, aí na hora que o pai, vai orar, abençoar, troca as mãos, cruza as mãos, e coloca a mão direita, não sobre a cabeça, do primogênito, que deveria receber a bênção dobrada, aí a Bíblia vai dizer, que no versículo 17, José porém, não se agradou, quando viu o pai, colocar a mão direita, sobre a cabeça de Efraim, disse, não é aqui, essa daqui é de Manassés, ele é o mais velho, aí o pai olhou para ele, disse, não é rei não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, porque a bênção de Efraim, vai ser maior, do que a bênção de Manassés, e ele faz, eu só quero lhe dizer, tenha paciência, porque as vezes, ele vai cruzar os braços, vai dizer, olha, vamos fazer desse jeito, ele ainda, ele ainda, vai questionar, ela ainda vai, sabe, eu não sei se você tem alguém, assim em casa, e, é só um segredo, que eu vou contar, para todos os que tem, estão perto dos 60, um pouco mais de 60, por favor, os que não tem essa idade, não precisa prestar atenção agora, agora que todo mundo quer ouvir, mas é verdade, à medida que o tempo vai passando, as vezes a gente fica mais, determinado, eu vou usar, não vou usar a expressão teimoso não, vou usar assim, determinado em algumas coisas, não é? a gente as vezes vai, olha, eu estou fazendo, mas eu sei ainda o que eu estou fazendo, as mãos são cruzadas mesmo, eu, eu me encanto com essa história, me encanto, porque a Bíblia vai dizer, que, nos últimos dias, da vida de Jacó, ele foi bênção, na vida dos seus netos, nem que, nem que seja com uma oração, eu quero ser bênção, na vida dos meus netos, nem que seja com, com toda dificuldade do mundo, mas eu quero ser bênção, na vida desses meninos, nós precisamos entender, que a vida as vezes, é tão curta, e a gente precisa, semear as boas sementes, e quanto mais o tempo passa, com mais intensidade, a gente precisa fazer isso, porque cada gesto de um avô, é na verdade, um gesto criativo, criativo de memórias, de memórias que não vão se acabar, memórias que não vão se apagar, e eu quero terminar a palavra, desta manhã, fazendo para vocês, uma, a leitura de uma carta, que eu escrevi para o meu neto, antes dele nascer, e, a Iris ainda estava grávida, e eu escrevi uma carta para ele, dizendo o seguinte, primeiro, citando o Salmo 128, os versículos 5 e 6, que diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja, os filhos, dos seus filhos, e então eu mandei a carta, eu acho que quando ele estiver maiorzinho, eu vou ler para o Ian, faltam ainda alguns dias, para a sua chegada, aos poucos, meu coração vai sendo tomado, pela mesma ansiedade, que quando criança, sentia na véspera de Natal, espero que você, não me ache muito velho, aliás, eu não consigo entender, porque os netos, nascem, quando os avós, já são crescidos, se eu pudesse, voltaria no tempo, e me tornaria criança de novo, dividiria com você as fraldas, iríamos juntos à escola, e aos parques, deixaríamos com seus pais, a tarefa de cuidar de nós dois, e ao final, eu morreria de infância, e não de velhice, já não enxergo muito bem, uso óculos, o médico disse, que sofro de vista cansada, e eu me pergunto, como isto foi acontecer, logo agora, que estou prestes a ler, seus livrinhos de história, os melhores livros, de toda a minha vida, estou ansioso, para brincar de cavalinho, colocá-lo nos ombros, correr pela casa, só espero, que aqueles que vivem dizendo, que eu não devo carregar peso, saibam, a diferença entre um peso, e um neto, durante o dia, tomo alguns comprimidos, recomendação médica, que a sua avó, não me deixe esquecer, mas prometo, que vou me abaixar, correr, saltar, jogar bola, pescar com você, tudo que um bom avô, costuma fazer, mas se por acaso, você ouvir algum gemido, não se assuste, esta é uma forma carinhosa, do meu corpo dizer, que te ama, sei que você vai chorar, quando sair do útero, de minha filha, mas não tenha medo, tem um avô aqui fora, contando os dias, para fazer de você, uma criança, muito feliz, assinado, vovô Beto, parabéns, você que é vovô, parabéns, você que é vovó, parabéns, você que é neto, parabéns, que você que é neta, que o Senhor, faça dos nossas famílias, um lugar de graça, de paz, e que eu e você, possamos voltar, a ser crianças mesmo, possamos voltar, a descobrir o lado feliz, da vida, e daquilo que o Senhor, tem a nos conceder, e que sejamos sempre, canais da bênção de Deus, para a vida daqueles que estão, a nossa volta.